Olá! Sou determinado, sonhador e ambicioso. Sempre estudei em Lisboa, até aos meus 11 anos, morei no Ribater. Em 2008 e 2009, fui presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Dona Filipe Adlincastre, onde organizei diversos eventos e desenvolvi projetos. Foi uma experiência marcante como líder. Estou na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, a terminar a Licenciatura de Gestão de Lazer e Animação Turística. Este curso aborda diversas matérias que vou poder aplicar no meu futuro profissional. Mesmo estudante, envolvo-me em diversos projetos dentro da área do turismo, de organização de eventos e animação. Sou dinâmico, proactivo, adoro conhecer pessoas e inovos mundos. Considero o desporto fundamental para nos sentimos bem física e psicologicamente. Sempre pratiquei desporto de competição. Comecei com ginástica até aos 8 anos. Passei para o ténis até aos 15 anos e atualmente pratico skinboard. Não gosto de perder, mas sei aceitar uma derrota. Interesso-me por tudo um pouco. Adato-me com facilidade a qualquer meio. Gosto de sentir que as pessoas confiam em mim. Não gosto de as desiludir. Gosto de gerir e liderar. Luto pela justiça, liberdade e respeito muito. Para mim, é essencial saber ouvir e saber estar. Espero deixar uma boa marca junto de todos aqueles com quem partilhar momentos, espalhando sempre alegria e bem-estar emocional. A gastronomia fascina-me e gosto de cozinhar. O meu objetivo de vida é experienciar o máximo que o mundo nos pode dar. O meu nome é Diogo. Nasci em Lisboa no ano de 1991. Obrigado, amigo. – Música –